As Jornadas Teatrais de Amanhã à Noite, a Manhã de Desporto Jovem do passado sábado e o Trail Trilhos da Nxebra do próximo dia 8 são três temas que destacamos nesta edição. Muito boa tarde, estamos a dar início ao Jornal de Sexta de 29 de Abril aqui no Ancião TV. Amanhã à noite, o Centro Cultural de Ancião vai acolher mais uma sessão das Jornadas Teatrais dinamizadas pelo município em parceria com o Teatro Olimpo. Em cena, a partir das 21h30, estará o Teatro Experimental de Mortágua com a peça A Forja. Na Manhã do passado sábado, correu uma Manhã de Desporto Jovem que teve o pádel como prática de eleição. Nós estivemos no campo Três Pádel e Ancião, onde acompanhámos o arranque desta iniciativa, dinamizada pelo Conselho Municipal de Juventude de Ancião e pelo Gabinete da Juventude. Nós no Conselho Municipal de Juventude vamos delineando algumas estratégias e algumas políticas para a juventude no Conselho de Ancião e já há algum tempo atrás tínhamos pensado fazer um evento esportivo para reunir alguma malta nova e por acaso surgiu este ano fazermos este encontro esportivo aqui no Conselho. Pensámos em fazer com outros desportos. Surgiu o pádel, porque está também bastante em voga no nosso Conselho e surgiu a atividade. Cá estamos nós hoje. Se ir e vir achei que seria algo muito interessante, que é uma iniciativa muito boa, já que temos niveles de obesidade e também para conviver. Depois do meeting de atletismo na última semana, em Pomal, ontem à tarde vários alunos e alunas do Conselho de Ancião voltaram a mostrar o que valem na modalidade de atletismo, desta vez no 2º quilómetro jovem que decorreu no Estádio Municipal de Alveazer. Música Música Cool kids never have the time On a light white right above the street You and I should be Two bucks skipping like a stone Headlights pointing at We were sure we'd never see an end to it all I don't even care to shake these air from you And we don't know just where our bones there is To dance, I guess I've got enough of To love, to love Double crops, the bacon and the boy Then a church might be having a store More things that it's slipping to the And we'll see you next time Mais logo, sensivelmente, a partir das 8h30, a Biblioteca Municipal de Ancião vai acolher mais uma ação das Histórias do Sentir, um conjunto de oficinas de educação emocional dinamizadas pelo CLDS 4G de Ancião e que este mês terá como tema o respeito. De maio é a data da terceira e penúltima prova do Campeonato Municipal de Treino de Ancião. Falamos da 4ª edição do Trilhos de Anocebra, que irá decorrer em Chão de Coço e que, para além de 3 percursos, também irá ter uma caminhada e um Trail Kids na tarde de 7 de maio. Quase a terminar o último jornal de 6ª de abril, tome nota das temperaturas que se deverão fazer sentir em Ancião amanhã e domingo. Quanto a nós, voltamos na próxima sexta-feira e esperamos por si. Tchau. 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 Tchau.